Fiscalizações de trânsito foram intensificadas na capital durante o feriado prolongado. Um dos locais escolhidos foram os cruzamentos das avenidas Raimundo Cantuária com Rio Madeira. Uma das vias de maior movimento e também com alto índice de acidentes registrados. Exatamente, a Lei Seca, a operação que vulgarmente é conhecida como Lei Seca, que é a Trânsito Vivo, ela virou já uma tradição na cidade de Porto Velho e nesse final de semana não foi diferente. Nesta operação, a inadimplência com o pagamento do IPVA foi a ocorrência mais registrada pela companhia de trânsito. Feito um alto de infração que as pessoas conhecem como multa e com medida administrativa é previsto que o veículo seja removido até o pátio do Detran. O comandante recomenda aos motoristas e motociclistas que as leis devem ser seguidas para evitar maiores transtornos. Com imagens de Ronei Dornelis e Elane Santos para o Jornalismo da TV Candelária.